Record 2015, uma programação completa que possibilita ótimas oportunidades comerciais através de uma comunicação integrada e eficiente. Tá curioso, pra saber o que é que vem por aí? É hora de começar com o pé na porta! Emoção, música, humor e muitos prêmios. Ao vivo, ele está de volta! Gugu! E a diversão não para por aí! Na hora do entretenimento, a Recorda Show! Dá só uma olhada! De manhã, de tarde, prestação de serviço, diversão, de noite e ainda mais no fim de semana! As estrelas que todo mundo conhece seguem brilhando! Os programas que todo mundo gosta! Tava esperando você chegar! Continuam trazendo alegria, informação e prestação de serviço! A gente aqui tá na labuta diária! 2015, promete! Foi uma temporada diferente de tudo que você já viu! Rivalidade! Meu lado bom é bom, mas o meu lado ruim é péssimo! Polêmicas! Falar por trás é muito fácil, quero ver falar na cara! O show da vida real que o público quer ver e sentir! Nossa, o Brasil inteiro tá vendo isso! Garra de competidor! Vimos a uma sala histórica! Postura de profissional! Perceba, perfeito! Ego de estrela! Não pode falar nada! Porra, direita comigo! Ninguém vai lembrar o segundo lugar ou o terceiro! Eu quero ser o primeiro lugar! Roberto Justos apresenta... A segunda temporada do Badalado! Este é o momento pelo qual todo mundo tanto esperou! Aprendiz, celebridades! Depois de muitas alegrias... Intrigas... O bicho vai pegar! Esse quadro de rádio é louco, né? E milionários... Uma atuagem quer ser molhada pra ganhar dois milhão! O bicho promete pegar outra vez! Eu dou minha paciência aqui dentro, senão eu vou explodir! Prepare a bota! Adoro! Vai ter peão novo na área! Todo mundo quer ser fazendeiro! Na nova temporada de A Fazenda... Tem novidade! Formato internacional! Dez ilustres casais vão colocar o amor à prova! De fogo! Você vai se surpreender com a versão brasileira de... Power Couple! O jogo de casais! O grande fenômeno da TV mundial! Obre! 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 Nascido nos Estados Unidos! Descendente de italianos! Ele é maravilhoso! Empresário! Apresentador! Especial! Profissional! Talentoso! Perfeccionista! Tem explicação! Carismático! Chama ele as vezes que ele faz o programa dele! Especialista na cozinha! Fã de balastro! Um dos melhores confeiteiros do planeta! E astro do programa Cake Boss! Agora na Record! Criações surpreendentes! Exóticas! Geniais! E que sempre deixam o público com água na boca! O mestre dos bolos deliciosos e gigantes está pronto para mais um desafio! Comandar o reality onde jovens artistas vão encarar uma competição que envolve sabores, criatividade e um sonho de vida! Ser sócio de pã de balastro no Brasil! The Cake Show! Uma parceria da Record com a Endemol Brasil! Tem novo chefe internacional na sua TV e na sua cozinha! Histórias que alegram! Emocionam! Amanhã o tio volta! Fica! E fazem refletir! Quando trabalham! Atenção, atenção! Reportagem urgente! Atinge sua família! Sequestraram a filha do Márcio Valle! O que você seria capaz de fazer? Uma das exigências do assaltante é a presença do apresentador Márcio Valle do Na Vira do Crime! Rodrigo Veronese e Renata Domingues em um drama que te fará sentir no coração o que ninguém gostaria de sentir na pele! Na Mira do Crime, a série! Casos Chocantes! Fica aí! Fica parado! Se você vier, eu mato ela! E ainda mais comoventes! Você está libertando um monstro! Estou protegendo uma criança! A realidade de muitas infâncias em retratos emocionantes! Essa família inteira precisa de ajuda! Após uma primeira temporada de sucesso, grande audiência e elogios de toda crítica! Cada 15 minutos que eu passo aqui... Conselho Totelar, segunda temporada! São 15 minutos a menos que eu tenho para salvar uma criança! Quando o assunto é novela... Se vocês falharem, eu não vou pintar! A busca por paz e vingança chega na reta final! Eu vou te tirar da pincel! Todas as faces dessa disputa irão ficar frente a frente! Fiquei de tão ruim a Diana te fez, Iago! Últimos capítulos... Alguém me ajuda! Vitória! Pioneirismo é com a Record! E se nascer um bebê menino? Como é que vai ser? Está vindo! Está vindo! Vira! Respira! Vai! Vai! Olhem só! Que presente precioso Deus nos deu! Já não matou crianças o suficiente? Muitas outras ainda vão morrer essa noite! Uma superprodução! São apenas bebês! São vermes! Vermes hebreus! Para que meu filho Moisés pudesse viver, abri mão do direito de ser mãe! Agora ele é seu! Meu Deus, cuida dele! Sou princesa do Egito, mas serei mãe de um lindo bebê breu! A princesa está decidida a ficar com aquele imundinho. Filho de escravos nos braços da princesa. Você está completamente louca! Moisés é meu filho agora! O bebê escravo que cresceu entre os nobres e abriu mão da realeza para honrar suas origens. Nunca liguei para casamento, homens, aparência. Até que um dia Moisés surgiu em nossas vidas. O escolhido para libertar seu povo da escravidão. Cresci ao lado de Moisés e Ramsés. As duas faces dessa história. A história que você conhece. Eu te amo. De um jeito jamais visto. Eu sempre te amei. E eu quero você pra mim. Eu e Moisés fomos criados como irmãos. Nós seremos inimigos. Assim você me ofende. E a Moisés, você me magoa, Ramsés! Uma trama emocionante. Como é que um hebreu vai querer competir com o futuro rei do Egito, não é mesmo? Meu destino já estava traçado por Deus. Gravações em cenários deslumbrantes. Deserto de Atacama, no Chile. Monte Sinai, Mar Vermelho e Rio Nido, no Egito. Cenas pós-produzidas nos estúdios de Los Angeles. Até quando o teu povo ainda vai sofrer, senhor? Um grande elenco. Pronto para dar vida. A primeira novela do mundo baseada em uma história da Bíblia. Onde está esse libertador? Sou hebreia imunda. De Vivian de Oliveira. Onde? E direção-geral de Alexandre Avancini. Deus não nos abandonou, mãe. Os Dez Mandamentos. E ainda em 2015. Retomando um grande sucesso mundial. Esperando o fim, senhor. Chegou a hora de conhecer o início da história. Você agora vai ser minha negra. A minha mãe era uma negra muito bonita. De Gustavo Reis, a escrava mãe. Grandes bilheterias do cinema. Grandes audiências da TV mundial. Prepare-se para emoções em série. Com as novas temporadas de Bates Motel. Heróis contra o Fogo. Chicago PD. Green. E as produções inéditas. Odd Monaut. Dominion. Odyssey. Alívia. Satisfaction. CSI Cyber. State of Offers. 12 Monkeys. Filmes inéditos. Superproduções de Tirar o Fôrego. Reserve lugar no sofá. Fiquem espertos. Porque Cameron Dias. Ai, ai, ai. Chris Locke. A gente devia ter outro filho. Jennifer Lopes. Mostra o sorriso. E Rodrigo Santoro. Segura. Pega ela. Vão encarar a gravidez. Maravilha, um bebê já saiu. O que esperar quando você está esperando? Todo casal tem problemas. Espera, por favor. Mark Wahlberg. Agora, seu vacilão. E Mila Canis. Não esperavam ter um tão fofo. Legal. Oi, Johnny. Ted. E tem problema de peso para Amanda Pitt. Deixa eu ver a foto dela de novo. E Jason Bateman. Eu posso atumar bem mulheres, né, Jason? O Maladra Sem Limites. Vai ser, não vai. Ai, ux. Eu também. Edu Arnotto. Alguma pergunta? Vai estar com Bruce Willis. Você vai ficar bem. Era ele ou nós. Em Moonrise Kingdom. E ele também vai estar caçando os fugitivos Jeremy Renner. E Rachel Weisz. A nossa única missão agora é acabar com isso. O legado Born. Dessa vez, os alvos são outros. Blake Lively tem um preço. Os selvagens estão prontos para cobrar. Com Denicio Dertoro. Devia ter acabado com isso. E John Travolta. Você tem que acreditar em mim nessa, cara. Todos os caminhos levam a um único destino. Paul Walker. A Lett morreu, Dom. E Ben Diesel. Eu preciso ter certeza. Velozes e Furiosos 6. Russell Crowe vai estar com Lucy Liu. Em um filme produzido por Quentin Tarantino. O Homem com Punhos de Ferro. E ao lado de Hugh Jackman. E a Amanda Seyfried em uma superprodução ganhadora de três Oscars. Inspirado no musical da Broadway, Os Miseráveis. O que realmente aconteceu com a Terra. A ficção científica sucesso de bilheterias. Oblivion. Com Tom Cruise. Tô também. E Morgan Freeman. Interessante. Em 2015, vai faltar pipoca. A Record acredita. Investe. Divulga. Em grande estilo. Continuando o ciclo que teve início nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver 2010. E seguiu em uma crescente etapa de desafios. Passando pelo Pan de Guadalajara em 2011. E pelas Olimpíadas de Londres 2012. A maior celebração do esporte mundial que transmitimos com exclusividade. Estamos prontos para incentivar os atletas brasileiros mais uma vez. Através da tela da Record. Em julho. A mais alta tecnologia em transmissão de TV. É do Brasil. Em Toronto, no Canadá. A chama olímpica estará acesa novamente. Jogos Pan-Americanos de 2015. Transmissão exclusiva. Cobertura completa. Desde a preparação até as competições finais. O evento que antecede as Olimpíadas do Rio 2016. O maior evento esportivo do planeta. Só na Record. Em todos os lugares. Sempre existe uma equipe da Record. Ótimo dia pra você. Fala Brasil já está. Jornalismo verdade. Ali dá pra ver uma marca de bala. Jornalismo com credibilidade. Goiânia, o jornal da Record flagrou. Jornalismo mais perto de você. 500 pessoas ficaram desabrigadas. Ouvindo a população. Foi tudo muito rápido. E mostrando a realidade. Como ela é. A reconstrução do cenário vai nos ajudar a entender essa história. O brasileiro escolheu a Record como a emissora da informação. Tem que vacinar contra o sarampo sim. 16.874 minutos na liderança em 2014. Muito obrigado meu amigo. Mais de 10 horas por dia. Ao vivo. Uma ótima noite pra você. Cobertura do tamanho do nosso país. O estilo único de mostrar os fatos. O cara é ladrão. Séries especiais. A mais completa informação nacional e internacional. Imagem surpreendente. Temas polêmicos e reportagens exclusivas. Lugar de tradições centenárias. Comportamento. Turismo. Curiosidade. Mas como prevenir acidentes em piscinas? Os jornalistas vivendo a notícia. A moça concordou em falar comigo. Olá, tudo bem? Sua revista eletrônica que já é completa vem com uma estreia espetacular. Você vai ver também. Os 10 grandes mistérios da história da humanidade. Vamos percorrer o mundo numa incrível viagem. Mostrar os enigmas que intrigam a imaginação do homem. Série especial no Domingo Espetacular. Credibilidade e dinamismo. Aqui tem toda a força do jornalismo verdade. Variedade, informação, emoção. Record, uma programação de qualidade que possibilita uma ótima interação entre o telespectador e a sua marca.